A crise política nacional provocou debate na sessão da Assembleia Legislativa. A discussão generalizada não resolve nada. Foi a deputada Eliane Sinazic que puxou o pino da Granada ao defender que o PMDB abandone o governo. A bancada de sustentação reagiu e a discussão generalizou. Eu estou aqui pedindo que a presidente Dilma bote os pés no chão e juízo na cabeça. Bote os pés no chão e juízo na cabeça porque o povo brasileiro não vai tolerar esse tipo de manobra para passar a mão e encobrir falcatruz do ex-presidente Dilma. Investiga em processo agora. Não vamos pré-julgar. Não vamos pegar parte do processo e vazar de forma ilegal para a imprensa para que a imprensa divulgue e a população faça um pré-julgamento. Antes não tem nem denúncia, meus amigos. Não chegou a ser formulada nem a ação penal a denúncia que já tem, se já se julga o ex-presidente como bandido, como culpado. Não, vamos esperar o processo. O ministro da Educação, o senhor Aloysio Mercadante, tentou comprar o silêncio do Delcito Amaral, o senador Delcito Amaral. E ele gravou. Gravou o ministro da Educação fazendo isso. Tem o áudio? Então, o governo acabou. O PT teve uma participação grande na democracia brasileira, como oposição, depois como governo. Mas agora chegou o fim desta fase. Sei que a minha palavra não vai chegar lá em Brasília nos ouvidos de pessoas diferentes, não vai. Mas como cidadão, eu creio que a melhor solução hoje seria a renúncia da excelentíssima senhora do ex-presidente. Vamos caminhar para onde? Para o anarquismo? É esse o caminho? É ali que você vai resolver os problemas? Nós temos que ser intransigentes com corrupção. Nós precisamos, deputado Reino Dino. E é verdade que em todos os ambientes há pessoas boas e pessoas ruins. Não vou utilizar outros adjetivos. Há pessoas boas e pessoas ruins. Mas nós temos que trabalhar para que, na política, em que o ambiente político seja um ambiente que atraia o máximo possível as pessoas de bem. Porque a maneira como a mídia brasileira, a maneira como se está conduzindo o papel do agente político nesse país, distancia cada vez mais as pessoas de bem da política e faz cada vez mais com que o papel do político e o político seja visto como algo que não serve, que não presta e que precisa ser eliminado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto